O mundo dos relacionamentos amorosos é repleto de complexidade e uma questão que frequentemente surge é a seguinte. Os amigos devem aprovar o namoro do casal ou não? A aprovação dos amigos desempenha um papel significativo na vida amorosa de alguém, mas até que ponto essa influência é benéfica ou prejudicial? Um internauta postou um vídeo comentando sobre o término mais falado da internet entre o ex-casal Luísa Sonza e Chico Moedas. No vídeo, Marcela Garbim diz que, segundo relatos, o namoro do casal não era aprovado por amigos próximos. Olha só, diz um amigo que afirma que o namoro com o Sonza não era aprovado pelos amigos mais próximos do Chico. Eles falaram, acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana com certas grosserias. Nos comentários da publicação, o assunto dividiu a opinião dos seguidores e de Marcela. Esse comentou, mas, desde quando amigos precisam aprovar relacionamento? Já essa comentou, no meu grupo de amiga, ninguém namora sem perguntar o que as outras acham da pessoa. Agora, aprovação? Essa discorda de Marcela e diz, os amigos não têm que aprovar. Mas todas as vezes que meus amigos me avisaram que não ia dar certo, eles acertaram. Quem está de fora, enxerga o caos. Então, eu vou deixar o nosso site, vamos se inscrever no canal e até o nosso filho. Vamos lá! Mas, pegue pro seu canal e você嚇 se inscreva no canal.